Sim, ai, então tá bom Olha lá, olha lá, velho 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 Corre 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 Não bota centímetros, ela bota banana Ah, eu acho que tem que pegar o seu banano aqui Espera aqui, vamos lá Medo arrasando na night É, me passa de São Paulo Tá ligado? Espera aqui Essa aí é me passa de São Paulo Só que quando teve quadro Corinthians Me roubaram Tá escada, tá escada Tá aqui, tá aqui Boa Boa Deixa vocês verem que a gente puxar Bora Ah, vai ser uma nojada do bar Boa Boa, nossa Atrai, Tron Deve vir passarela Não, 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 não. Ponte Ele vai passar ele Passar ele, passar ele Vai aparecer para esquivar Pode atirar ai marando ai Ai ele lá, ele lá, apareceu, apareceu Ai, atiraram Cara bomba Ai talento, ganho, ganho Nada, esse vai ser baixado Esse aqui Cadê o barco? Pode atirar o barco? Cadê o barco? Com certeza, vou comprar aquele da roda Boa Tem que fazer um vídeo meu só jogando de PC também Tá aqui, tá aqui do punch Ah